A Câmara Municipal de Arcos tem nove vereadores que participam de uma reunião ordinária por semana Cada um recebe atualmente cerca de R$ 1.400 por mês Mas a partir da próxima legislatura, o salário dos parlamentares passa para R$ 5.740 Ney ajudou a elaborar o projeto com a mudança e diz que o reajuste é necessário O salário de um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo, é muito pouco para a pessoa ter uma responsabilidade com o município Então nós reunimos, conversamos e chegamos a uma conclusão que esse salário não traz prejuízo para o município Nós estamos ganhando um valor considerável pela arrecadação do município E eu acho um erro muito grande que fizeram a legislação passada Em 2019, a Câmara Municipal de Arcos aprovou um projeto para reduzir o pagamento dos vereadores, prefeito, vice e secretários Na época, os parlamentares ganhavam pouco mais de R$ 6.100 O valor caiu para um salário mínimo A maioria das pessoas vive de um salário e dentro desse salário eles sobrevivem Com filhos, dando educação, dando cultura Então por que nós também não reduzimos isso e igualar dentro de uma proposta mais equilibrada A mudança nos valores durou apenas um mandato Com o projeto aprovado, além do aumento no salário dos vereadores O prefeito também vai ganhar mais, passando dos atuais R$ 14.100 para R$ 22.600 No caso do vice, vai de R$ 5.167 para R$ 6.029 O atual vice-presidente da Câmara chegou a apresentar uma contraproposta Com um reajuste menor Mas a ideia foi rejeitada pelos colegas Ouvindo a população e os meus eleitores Eu vejo que é necessidade de eu ter um aumento, porque é muito baixo Mas esse valor que foi proposto pelos colegas é muito alto também Por isso que ouvindo eles e sabendo que realmente, na minha opinião também, é um valor muito alto Eu entrei com essa emenda para baixar, porque eu não concordo com o valor que foi proposto por eles E nem com o valor que nós temos hoje O presidente da Câmara também votou e foi contra a proposta de aumento Eu votei contrário porque eu acho que esses valores são altos e estão acima da média dos trabalhadores do nosso município A proposta de reajuste dos salários foi aprovada na Câmara Municipal por seis votos favoráveis e três contrários Os novos valores entram em vigor a partir do próximo mandato E vão gerar um impacto no orçamento do município Considerando o reajuste para os vereadores, prefeito e vice Em quatro anos, o gasto a mais vai ser de quase três milhões de reais O projeto aprovado também prevê o pagamento de décimo terceiro salário e férias para os vereadores O que não acontece até então Eu acho que nós somos um cidadão comum, como toda a população E nós também temos as nossas despesas Então eu acho que nós tinha que receber férias de décimo terceiro Como uma pessoa que trabalha em qualquer empresa A mudança desagradou muita gente Eu acho que o salário deles, do jeito que está, eu acho que está bom demais Porque eles não fazem nada na cidade, eles não olham os bairros, não olham a cidade Bom demais o salário deles, né? Eu sou operador de marco, ganho 2.224 reais para bater uma carregadeira a noite inteira E trabalha todo dia? Todo dia Hoje eu estou de folga, eu trabalho essa noite Enquanto eles vão lá, trabalham seis horas Não chega seis horas, quer ganhar seis mil, sete mil reais Eu acho que é um absurdo Eu acho que é um absurdo